Amor à moda antiga Autor, Carpinejar Editura, Belas Letras Seu rosto pode envelhecer Seu corpo pode envelhecer Sua opinião pode envelhecer Sua paciência pode envelhecer Sua cultura pode envelhecer Não deixe que a esperança envelheça E não haverá mais como reconhecê-la I show you all around Is there anything left in this town? No, no, no Tchau, tchau.